O relatório que apela à criação de diretrizes comuns sobre a prostituição, a estabelecer pela Comissão Europeia para todos os Estados-membros, foi aprovado por 234 votos a favor na quinta-feira, no Plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Houve 175 votos contra e 122 abstenções relativamente ao relatório que inclui uma proposta para despenalizar quem se prostitui e criminalizar os clientes e os proxenetas. No relatório, argumenta-se que é preciso combater as implicações transfronteiriças da prostituição, incluindo o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual. Ex-prostitutas disseram que mudanças esperam de uma eventual nova legislação. E, sobretudo, o que está em jogo é a dignidade da Europa, porque acho que temos que ser reflexo de um modelo de progresso e de avanços, e, sobretudo, acho que o que estamos jogando é um modelo de igualdade, um modelo de igualdade e de respeito e de bom tratamento entre mulheres e homens, que é a que aspiramos realmente. Mas a coligação europeia para os direitos e a inclusão dos trabalhadores do sexo disse que o relatório é tendencioso. A coligação argumenta que o documento ignora o conjunto de provas sobre o impacto negativo da criminalização dos clientes, que conduzem ao aumento da clandestinidade e da violência. O Grupo dos Verdes defende que nem todo o trabalho sexual é vitimizador. Estão também contra a criminalização da compra de sexo várias agências das Nações Unidas, nomeadamente a Organização Mundial de Saúde e o Fundo para a População. e organizações dos direitos humanos, tais como a Amnistia Internacional e o Observatório dos Direitos Humanos. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aceitou no mês passado ouvir um grupo de trabalhadores do sexo que contestam uma lei desse tipo em França.